Música Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro link que estará na descrição será o da Zygar Que é uma empresa que paga você por realizar algumas simples ações como seguir uma página, se cadastrar em uma corretora, curtir e compartilhar em uma publicação Então vai lá na Zygar e aproveita essa oportunidade para ter uma renda extra Pois bem pessoal, esse ano que passamos foi algo excepcional para o nicho das criptomoedas A Hashdex, que é justamente uma gestora focada nesse setor Ela no ano anterior, nesse mesmo período, ela tinha captado 38,8 milhões de reais E nesse exato momento que o vídeo está sendo gravado em dados publicados, está em torno de 478 milhões Então olha só, de 38,8 para 478, é uma diferença absurda Também um ano antes eles tinham um total de 318 investidores e agora eles já estão com mais de 16 mil Bom, e o Marcelo Sampaio, que é o CEO da Hashdex, ele falou que isso é uma consequência do amadurecimento das pessoas Perante o que o mercado está proporcionando E vamos ser sinceros, esse mercado de criptomoedas, em determinados momentos, chega a ter mais golpe Mais gente querendo se aproveitar dos outros do que de fato empresas idôneas E realmente, essa galera que entrou lá na Unicforex, na Midas e em várias outras empresas aí que deram no pé Simplesmente estão começando a ficar um pouquinho mais espertas em relação a certas situações E estão percebendo que dinheiro não cai do céu, que a coisa não é tão simples assim Que eu não entro no mercado agora, vou dar dinheiro na mão de alguém e o cara vai fazer 20 vezes o valor que eu coloquei Mas apesar disso ser ainda chamado de amadurecimento, eu penso que é tão simples, mas tão simples Você ter um rendimento similar a Hashdex, que na hora que esses investidores perceberem como a coisa funciona O próximo passo vai ser largar a Hashdex, porque tecnicamente você vai comprar os fundos, as criptos E vão holdar as mesmas criptos que eles trabalham Bom, mas algo que trouxe bastante atenção pro pessoal da Hashdex Foi o fato deles receberem a primeira aprovação de ETF com exposição a criptomoedas do mundo Então fica meio que naquela né, o cara ele quer se expor a criptomoedas ao mesmo tempo Ele tem medo da pressão regulatória, o que vai acontecer Então talvez trabalhar com a Hashdex talvez seja uma boa pra muita gente Então pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais